Na aventura de hoje, o Sonic vai estar muito triste porque ele não tem absolutamente nenhum amigo no mundo do GTA V. Em outro lado, o Homem-Aranha também vai estar triste por não ter nenhum amigo. Sendo assim, esses dois super-heróis vão se encontrar e vão decidir virarem melhores amigos e vão apostar uma corrida incrível de kart. Quem será que vai vencer essa corrida? O oriço mais rápido do mundo ou o amigo da vizinhança, o Homem-Aranha? Assista o vídeo até o final pra vocês verem e se divertirem pra caramba com essa aventura bricástica. Até a próxima e bora ver o vídeo. Ah, eu estou nessa balada e mesmo assim eu não sinto alegria nenhuma porque eu não tenho amigos. Ai, ai, eu queria ter algum amigo, sei lá, que pudesse me ajudar, que pudesse dançar comigo porque eu não tenho ninguém. Quer saber? Eu estou com esse unicórnio, eu não sei se no metaverso eu estou com esse unicórnio, mas ele me ajuda muito e eu iria, hoje, hoje, se eu estivesse feliz, eu iria comprar o C-Car, o Crypto Car. Só que eles acabaram falindo quase que eu entro em uma enrascada. Se eu tivesse um amigo pra poder falar isso pra mim. Ai, ai. Quer saber? Eu vou procurar a Gi e alguém pra virar meu amigo. Galerinha, deixa o like pro Sonic ganhar um amigo. É, galera, o coitado do nosso querido amigo Sonic. Ele está muito chateado por não ter nenhum amigo, velho. Isso deve ser muito triste, né? Porque eu adoro os meus amigos, eu tenho alguns amigos e isso é muito legal, né? Só que, pô, tem gente que não tem. Então, tipo, a gente tem que tentar incluir essas pessoas, né? E, tipo, virar amigo delas. Beleza? Isso é uma mensagem que eu estou passando pra vocês, porque, às vezes, a gente ficar excluindo uma pessoa ou outra, isso pode prejudicar muito aquela pessoa. Então, vamos ver se o Sonic vai conseguir ser amigo de alguém, se ele vai conseguir ter um melhor amigo agora nesse vídeo. E eu acho que vai ser o Homem-Aranha. Então, galera, já vai deixando o seu joinha no vídeo. Inscreve no canal Brick Games, porque tem três brincadeiras super divertidas todos os dias. A gente faz um monte de palhaçada aqui pra vocês, ri de montão e gasta muito, beleza? Porque esse é o nosso intuito aqui no YouTube. A gasta game. Então, tamo junto e agora bora ver o que é que vai acontecer. Ah, mais um dia em Los Santos. Agora que eu já destruí o Dr. Octopus e o meu filho tá tranquilo em casa e estudando na creche, eu tô de boa e eu vou poder finalmente comer um picolé. Mas essa vida tá muito triste, porque, apesar de eu ser o Homem-Aranha e trazer paz às pessoas, eu sou muito sozinho e não tenho absolutamente nenhum amigo. O Harry acabou morrendo tentando me salvar do Homem de Areia e do Venom. E os meus outros amigos acabaram indo pro Beleléu também. Aff, eu só tenho a minha mulher, mas uma namorada não é a mesma coisa que um amigo, sabe? E os papos são diferentes. Eu precisava muito de um melhor amigo. Já sei, eu vou tentar procurar um... Ah, opa, filhão! Homem Invisível? Você quer ser o meu amigo, mano? Olha lá. Oxi. O carro dirige absolutamente sozinho. Uau, que loucura! O Homem Invisível tá... O que que tá fazendo isso? Tá dando um bug no multiverso! Eita, pega! Hã? Gordão? Educa... Hã? E aquele ali? Parece ser o oriço mais rápido do mundo. O Sonic! Tá, eu acho que eu vou lá falar com ele. Hã? Nossa, olha a velocidade dele! Hã? Ele é super veloz! Homem-Aranha, eu fiz coisas que você nem imagina. Ai, mas isso... O que que tá acontecendo, Sonic? Por que que você tá tão chateado assim, meu amigão? Por... Você disse meu amigo? Hã? É, porque... Sei lá, é só modo de dizer. Mas o que que tá rolando? Ah, e é porque, Heine, você quer ser meu amigo. Eu sou sozinho nessa cidade e ninguém quer me ajudar a ser meu amigo. Não, pera aí. Pera aí, Sonic, calma, eu quero ser seu amigo. Eu também tô precisando de amizades novas, cara. Você não vai me achar. Eu já te achei, Sonic, você tá atrás das cartas. Ai, eu sou muito... Esse Sonic é muito idiota. Tá, Sonic, olha só. Você tá precisando de um amigo e eu também. O que que você acha da gente virarmos melhores amigos e apostar corrida de kart? Isso seria... Ah, corrida de kart seria legal. Ai, o que que é isso que tá acontecendo? Hã? Não sei, o que que tá acontecendo? As caixas não tão mexendo, não. Ah, você é muito mongoloide, Sonic. Para com... Uou! Viu, é isso que eu tava falando. O homem invisível tá aqui. O homem invisível tá aqui. Então nós temos que nos unir pra derrotar esse homem invisível do mal. Ah, para com isso, homem invisível. É o homem invisível. Eu acho que eu encontrei um amigo pra derrotar vilão. Você é uma... Toma, homem invisível, toma. Toma, seja lá onde você esteja. Ai, meu Deus, eu tenho... Esquidou franquinha. Ah, droga. Corre, Sonic, corre. Tá, Sonic, eu acho que o nosso primeiro... O nosso primeiro brincadeiro de amigo pode ser uma corrida de kart. O que que você acha? Ah, seria ótimo. Pra ver se a gente... Nossa amizade dá certo, né? Sim, então chega aqui, Sonic. Bora pegar kart e correr. Mas, Sonic, eu tenho essa brincadeira. Galera, eu tô muito ansioso pra ver se esses dois realmente vão virar melhores amigos. E pra quem não conhece, o Homem-Aranha tem um canal dele próprio, galera. Que é o canal do Homem-Aranha. Eu vou deixar no card aqui pra se vocês quiserem assistir. Beleza? Porque lá eles fazem várias aventuras muito incríveis. Então agora, bora ver essa corrida de kart que eles vão rolar. Sonic, estamos com nossos superkarts aqui na linha de saída. E agora, marca aí. Olá. Caramba, Scorpion Gamer. Socorro. O Sonic tá sendo levado. Sonic, para com isso, seu bobalhão. Vem cá. Pronto. Aí, pronto. Vem, fica aqui. Beleza. E agora, marca o pier já. Sim. Então eu vou tacar uma granada. Quando a granada explodir, é a ponto de partida. Vamos ver se vai explodir mesmo. Tá aqui, hein? Vamos lá, hein? Vai. Vamos embora, Sonic. Olha a velocidade. Tá parecendo um jogo com o Brasil. Desculpe, é um maluco. Eita, preula. Quero saber, hein, Sonic. Se você vai ser, valeu, para o Homem-Aranha. Já bateu. Ele é muito ruim. Ai, não fala assim de mim. Eu tenho que entender a H. Você tem déficit de atenção, Sonic? É? Todo mundo tem a necessidade de hoje em dia. É uma desculpa para ser burro. Vamos lá. Wow, yes. Quando alguém repete na escola, é porque fala que é isso, só para pedir, só para, como se fosse uma desculpa. Não, tudo é muito burro. Wow, vai, Sonic. Uh, o Sonic não sabe dirigir. Nem eu. Você também. Não, Sonic, você não vai me passar, Sonic. Esses carros dos corpões são uns desgraçados, Sonic. Eu dei eles. É, é. Essa da desculpinha, eu não aguentei ainda. Mas é, Sonic. Os meus amiguinhos burros, eles falavam que tinham isso para, como se fosse uma desculpa para serem burros e reprovarem. Vai, Sonic. Mas, galerinha, se alguém tiver TTH, está tudo bem. Isso é incrível. Ai, ai, cheguei, cheguei, cheguei. Vamos. Estamos chegando, estamos chegando, meu amiguinho. Olha lá, eu estou gostando. Que legal que você me chamou de amigo, eu sou bem emotivo. Yes, eu também. Só que isso é pouco. Vamos lá, Sonic. É, estamos quase ganhando. Eu vou ganhar, vou ganhar. Vou ganhar, vou ganhar, não vou deixar ele ganhar. Vai bater, trouxa. Não, 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 não. Eu vou ganhar. Ganhei. Sonic, eu acho que foi um bate. Galera, o que vocês acham? Comenta aí embaixo nos comentários. Mas eu me diverti pra caramba com esses grandes super-heróis. Galera, qualquer coisa. Qualquer coisa, voltem o vídeo e fiquem revendo pra ver quem ganhou. É verdade. Analisem o vídeo e tamo junto. Deixa seu joinha. Se inscreve no canal Brick Games pra vocês acompanharem todas as nossas brincadeiras aqui junto com seus amigos heróis preferidos. Até a próxima e tchau.